Olá, eu sou a professora Briana e vou lecionar produção de texto para o sexto ano do Colégio Anaúcio. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 129, 130, 131, 132, 133 e 134 do livro de produção de texto, ok? Sobre o texto aí, o conto de aventuras que nós aprendemos, né? Como se faz, como nós conseguimos aí então fazer um texto sobre conto de aventura. Então, essa interpretação é do texto que está na página de vocês que eu pedi para ler, lembram antes de fazer e sempre que houver uma interpretação de texto, leia o texto, mesmo que ele seja grande, senão vocês não vão conseguir fazer, ok? Então, eu vou fazer a correção dessa interpretação sobre o conto de aventura. Pai e filho chegam juntos a uma praia. O que pretendem fazer? Então, lá no início ele fala o quê? O que eles pretendem fazer indo a essa praia? Pretendem fazer o quê? Uma pescaria, ok? Como estão se sentindo? Então, eles estão o quê? Felizes, soltos. Em muitos textos ficcionais, é comum o narrador deixar pistas que permitem prever o que vai acontecer na narrativa. Que mudança começa a acontecer no quinto parágrafo do texto? Então, você teria que voltar ao quinto parágrafo e escrever para mim essa mudança que começa a acontecer. Então, qual é? Começa a ventar e o mar vai ficar o quê? Bravo, né? Geralmente, quando venta muito começa o mar a ficar bravo e porque vem uma tempestade. Pode ser que esteja vindo uma tempestade. Lançando ondas que arrebentam fortemente sobre o rochedo. Então, começa a ficar o quê? Perigoso, não é verdade? Que fatos ou palavras e expressões podem ser consideradas pistas textuais? Justifique sua resposta. Então, aqui ó. Que fatos ou palavras e expressões podem ser consideradas pistas textuais? Então, ó. O nome da praia da saudade relacionando com a morte de pescadores. E a afirmação, esse mar aí é bravo. Ok? Quando ele coloca aqui para nós, esse mar aí é bravo, ele coloca entre aspas porque tira diretamente, ele retira essa parte diretamente do texto, tá? Nas narrativas em geral, é necessário que ocorra uma situação especial. Um problema, uma dificuldade, um desejo a ser alcançado. Que altere a situação inicial e conduz as personagens à ação. No conto lido, qual é o fato ou problema que modifica o andamento da narrativa? Então, qual é? É o fato de o pai do garoto ter pegado um bom peixe e ser difícil capturá-lo por causa do estado do mar e das ondas batendo forte sobre a rocha em que eles estavam. Ok? Qual é o momento culminante das ações da narrativa, ou seja, o auge ali dessas ações? Qual é esse momento? É o momento em que o menino é arrastado para o mar. Ou também pode ser o momento em que o pai já exausto, nada rapidamente para a praia e, em seguida, não vê o filho. Então, eu tenho duas possibilidades de respostas. Então, a primeira é o momento em que o menino é arrastado para o mar ou, vocês também poderiam ter colocado, o momento em que o pai já exausto, nada rapidamente para a praia e, em seguida, não vê o filho. Imagina o desespero dele na narrativa. Dá pra perceber, né? Pai e filho correm um sério risco na pescaria. Troque ideias com os colegas. Aí vocês poderiam responder sozinhos, ok? Como você avalia o modo como as personagens agiram durante a tentativa de pegar o peixe? Por quê? Justifique sua resposta. Então, aqui pode haver mais de uma resposta. Se sua resposta tem a ver com o contexto, não precisa pagar para copiar do livro, ok? Então, aqui, o livro sugere o que? De certa forma, o pai foi imprudente ao se arriscar tanto por causa do peixe. Ou seja, ele queria tanto aquele peixe que ele arriscou até demais. Porém, ele sendo adulto e mais experiente, não foi arrastado pela onda, porque ele sabia do que ele estava fazendo. Já o filho foi imprudente por ter ido ao encontro do pai na rocha. Ele não deveria ter feito isso. E sendo menino inexperiente, ou seja, não sabendo o que está fazendo, acabou arrastado pela onda. Só que, neste caso aqui, será que existe um culpado? Será que foi mais um menino ou o pai? Será qual foi mais imprudente? Porque, para mim, os dois foram. Mas, qual que foi mais imprudente, na sua opinião? O que vai ser prudência? É quando você faz algo, que você toma uma atitude de não fazer alguma coisa que vai te colocar em risco. Então, você teve uma prudência em relação àquilo. Quando você é imprudente, a própria palavra já muda. Imprudente. É o contrário de prudente. Quando você é imprudente, você faz alguma coisa que você arrisca. Algo importante, como no caso ali, o menino arriscou a sua vida. Ok? Então, isso que é imprudência e prudência. Então, a gente tem que pensar antes de fazer as coisas, se aquilo ali é arriscado ou não. No caso do menino, foi mais arriscado do que do pai. Mas, eu acredito que também o pai, ele foi um pouco imprudente. Porque, mesmo sem experiente, ele poderia, sim, ser arrastado pela onda. Porque, às vezes, quando vem aquelas ondas muito fortes, não só as crianças são arrastadas, mas adultos também. Que sentimentos provavelmente levaram o pai a se lançar no mar depois que o filho foi arrastado pela onda? Então, foi o quê? Diante da possibilidade de o filho se afogar, o pai sentiu medo e desespero. Ele ficou desesperado. Então, qual foi o principal sentimento que ele sentiu? Desespero. Então, diante dessa possibilidade do filho afogar, ele se sentiu o quê? Desesperado. Que consequências essa atitude do pai poderia ter tido? Que característica do pai se destaca nesse gesto? Então, a atitude do pai poderia ter uma consequência trágica, que seria a morte dos dois. Ou uma consequência positiva, como acontece na história. Destaca-se a atitude heroica e amorosa do pai, que pôs a vida em risco para salvar o filho. Então, é como se ele fosse os dois ao mesmo tempo. Um anti-herói, porque ele causa ali algo que pode vir a ser uma tragédia. Aí, nesse caso, é como se ele fosse um anti-herói. Ou seja, ele não está sendo herói ali. Mas, quando acontece o pior, o que ele faz? Ele arrisca a sua vida para salvar a vida do filho. Então, ele se torna um herói. Bom? Você acha que o menino teria se salvado sem a ajuda do pai? Por quê? Aí, é uma resposta pessoal, porque está perguntando. Você acha? Bom, existe uma possibilidade de resposta. Então, qual é essa possibilidade de resposta? Talvez sim. Talvez o menino teria conseguido sem o pai. Porém, as orientações do pai sobre como nadar e se distanciar da rocha foram essenciais para que o menino sobrevivesse. Então, sem a ajuda do pai, ele poderia ou não sobreviver. Não tem como responder. Então, por isso que o livro coloca assim, ó. Talvez sim. O desfecho da história apresenta uma situação diferente. Onde pai e filho estão? Levante hipóteses. Por que estão ali? Então, eles estão onde? No hospital. Provavelmente, o pai achou melhor procurar um hospital para ver se estava tudo bem e deve ter sido orientado a fazer exames e a ficar um tempo em observação. Tá? Então, é por isso que ele fala que o desfecho da história apresenta uma situação diferente. Onde o pai e filho estão? Levante hipóteses. Por que estão ali? Então, no hospital. Porque provavelmente ele achou necessário e chegando lá, lógico, eles vão fazer o que? Uma bateria de exames. E ficar um tempo em observação para ver se realmente está tudo bem. Antes de serem liberados. Quanto tempo se passou desde que? Desde o quase acolgamento dos dois, já se passaram 24 horas. No final do conto, o pai afirma que a gente sempre ganha em alguma coisa. E o filho pergunta. E o que a gente ganhou ao pai? Releia o texto e explica a resposta dada pelo pai. O pai responde. Você já é um homem, meu filho? Logo, ele observa que o filho ganhou experiência e amadureceu através daquele acontecimento. Porque provavelmente o filho não vai fazer mais isso. Então, ele ganhou experiência e amadureceu para não errar novamente. Nos contos e filmes de aventura, quando há cena de naufrágio de navio, é comum o capitão dizer à tripulação. Homens ao mar. Explica a relação entre essa frase e o título do conto. História de aventura. Aqui é a capa da turma, de onde foi retirado esse conto. Essa é a capa do livro, do qual foi extraído o conto. Eu falei assim, sem nada a ver. É porque eu li aqui. Então, essa é a capa do livro, do qual foi extraído o conto lido. Então, o título guarda semelhança com a frase. Porque pai e filha quase se afogam. Então, por isso, essa expressão homens ao mar, associa com o que aconteceu com eles. Porque eles quase se afogaram. Se eles quase se afogaram e estavam no mar, então eles estavam como se fosse a deriva. Então, pai e filha quase se afogam no mar. Porém, estando o substantivo no singular, homem, em vez de homens, remete também à fala final do pai, segundo a qual o filho se tornara um homem. Que? O conto de aventura é um gênero literário que se caracteriza por três elementos básicos. O herói, o perigo e o desconhecido. Os heróis do conto de aventura se caracterizam pela coragem, pela força e pela astúcia. Pai e filho do conto lido podem ser considerados heróis? Por quê? Justifique sua resposta com o elemento do texto. Então, sim. Porque lá no texto, o que vai acontecer? Ele vai salvar o filho, não é verdade? Então, ele se torna um herói através da força. Ele não dá força de super-heróis em quadrinhos, mas a força do amor. O amor leva o pai a se arriscar para salvar o filho. Então, sim, o pai pode ser considerado herói porque se jogou no mar para ajudar o filho e por sua força e coragem para vencer as ondas. O filho também pode ser considerado herói em razão de sua força e astúcia, já que pegar um jacaré foi uma decisão inteligente que salvou sua vida. O quê? O perigo e o desconhecido estão presentes na história. O perigo e o desconhecido estão presentes na história, que é uma interrogação só que está apagada. Por isso que eu vi como ponto final. Então, sim, estão presentes tanto o perigo, não é verdade, como o desconhecido. O mar é algo desconhecido, não é verdade? Quem diz que conhece o mar? Por exemplo, um biólogo que estuda a vida marítima, ou seja, os seres que moram, que vivem no mar, como baleia, tartaruga e por aí vai, peixes. Eles conhecem um pouco do mar, mas ninguém pode dizer assim, eu conheço totalmente o mar, porque algumas coisas são bem desconhecidas e são perigosas. Então, sim, um perigo iminente é o da morte por afogamento. O desconhecido é a situação limite de vida e morte, vivida pelos personagens, que desconhece o final daquela situação inesperada. Caracterize a linguagem utilizada no ponto. Ela está de acordo com a norma padrão ou faz uso de uma variedade linguística específica de algum grupo social? Então, norma padrão é aquela que nós aprendemos na sala de aula, que é aquela que, através da gramática, que tem tudo certinho, na verdade, a concordância, os pronomes, o plural, ok? Então, o narrador usa uma variedade linguística de acordo com a norma padrão, com momentos de certa informalidade, tanto na fala do narrador, por exemplo, no trecho, dando banho em camarão, quanto na fala das personagens, como no trecho, vamos esperar outra onda para puxar ele. Aqui, quando ele fala dando banho em camarão, é no sentido figurado, por isso que é uma hora, é informal. E aqui tem o pra informal, que seria para, ok? No conto de aventuras, os fatos podem ser narrados no presente ou no passado. Observe os verbos empregados no texto. Então, vamos ver os verbos empregados no texto. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Quando vocês viram o texto, quais são os verbos que predominam? Quando ele pergunta isso, os verbos que predominam são os verbos que mais aparecem. Em que tempo verbal? Ele mais aparece no passado, no presente ou no futuro? No caso deste conto, as ações são narradas no presente do indicativo. Então, os verbos, o tempo verbal, aparece mais no presente do indicativo, ok? Que efeito do emprego desse tempo verbal agrega aos sentidos do texto? O uso do presente faz com que o leitor se aproxime mais das situações vividas pelas personagens, como se elas estivessem acontecendo na sua presença. Com isso, aumenta o envolvimento do leitor com o texto. Toda vez que um texto está escrito no presente, lembra quando nós vimos reportagem? Porque as reportagens que já aconteceram há muito tempo atrás, quando elas vêm à tona novamente, geralmente eles usam o verbo no presente para chamar a atenção do leitor. Lembra que eu já falei a respeito disso? Porque algo que está no passado, geralmente não dá muito a chamar a atenção, tá? O texto faz o uso pouco comum dos tipos de discurso. Observe-se o texto. Quando aflora a cabeça e vê o filho, fala, fala, tira os tênis. Estranho, né? Fala, tira os tênis. E agora o menino obedece logo. A cabeça afunda enquanto arranca um tênis. Aflora, respira com o olhar onde o pai lê. Você mesmo quem me mandou amarrar bem, pai. E afunda de novo para arrancar o outro tênis. Aqui ele vê o filho, fala, tira o tênis. Porque ficou esquisito essa comparação, tá? A cabeça volta e o pai diz. Fique calmo. Temos de nadar em frente e depois até a praia. Entende? O filho balança a cabeça e o pai diz. Então vamos. Identifique no recorte trechos da fala do narrador e da fala do pai. É um trecho que expresse o pensamento do menino. Então vamos lá. Fala do narrador. Entre outras, né? Entre outras. Quando aflora a cabeça e vê o filho. Fala. Aí vem a fala do pai. Tira o tênis. Eu ligo assim em pontuação. Tira o tênis. Fique calmo. Tente de nadar em frente e depois até a praia. E então vamos. Pensamento do filho. Você mesmo que me mandou amarrar bem, tá? Ok? Então aqui tem a do narrador, depois a do pai e depois o pensamento do filho. Por último, tá? É o pensamento do menino. São utilizados sinais de pontuação e verbos de cindigo. Para indicar a fala ou o pensamento das personagens, são utilizados vírgulas, ponto e vírgula, ponto final e dois pontos. E também verbos de cindigo. Quais são esses verbos? Como fala, lê, diz. São os verbos falar, lê, dizer, perguntar, questionar. Lembram? Esses que são os verbos de cindir. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. São esses verbos, quando nós estudamos discurso direto e indireto, são esses verbos que a pessoa vai falar alguma coisa, vai expor alguma coisa. Então é falar, ele falou, dizer, ele disse, lê, questionar, perguntar. São verbos de cindigo, tá? Mas não são utilizados sinais de pontuação convencionais para indicar a fala das personagens, como travessão e as aspas. Discuta com os colegas, não precisava, poderia fazer sozinha. Que efeito produz o modo como o escritor utilizou os tipos de discurso no conto? Então quais os efeitos? Pode ter outra resposta. Se a sua resposta estiver dentro do contexto, não precisa apagar. Entre outras possibilidades, a mistura de vozes sem sinais de pontuação específicos causa um estranhamento por estarem fora do arranjo esperado. Sugerindo que as ações daquele momento ocorreram de forma rápida, confusa e desordenada. Então foi algo que o narrador, o escritor fez propositalmente, tá? Para que ocorresse de forma rápida, confusa e desordenada. Reúna-se com os colegas de grupo e juntos concluam. Poderia fazer sozinho. Quais são as características básicas do conto de aventura? Responda levando em conta os critérios a seguir. Finalidade do gênero. Proporcionar experiências, experiência estética. Entreter, divertir, emocionar. Então essa é a finalidade do conto de aventura. Entreter, divertir, emocionar. E proporcionar experiência estética. Perfil dos interlocutores. Então quais são os perfis de quem participa do conto? Escritor, literário e leitores. Quem participa não, quem leite. Escritor, literário e leitores que apreciam literatura. Especialmente histórias de aventuras. Então escritores, geralmente, porque contam, fazem esses textos. E leitores que apreciam literatura, principalmente os contos de aventuras. O tema relacionado a aventuras, viagens para lugares distantes e desconhecidos. Exemplos, selva, mar, montanha, gelo, deserto. Naufrágeos, riscos, perigos. Ações heróicas do protagonista. O protagonista é o personagem principal. Estrutura. Então qual que é a estrutura para escrever? Eu passei isso para vocês com técnica. Qual que é a estrutura? Uma história com começo, meio e fim. Na qual acontece algo ou algum fato que motiva a ação das personagens. O conto, ele tem também, como outras narrativas, ter o que? Começo, meio e fim. Senão ele não terá o que? Sentido, ok? E na qual acontece algo, algum fato que motiva a ação das personagens. Para aquilo acontecer. Por exemplo, para ter um fato heróico, vai ter que acontecer alguma coisa para existir aquilo. Então por isso que tem que ter o que? Um fato que motiva a ação das personagens. Perfil dos protagonistas ou do protagonista. Aventureiro, corajoso, ousado, heróico, astuto. Ok? A linguagem. Geralmente se faz o uso de uma variedade linguística de prestígio. Aquela mais formal. De acordo com a norma padrão. Mas pode variar dependendo do perfil das personagens. Do público-alvo e do veículo ao qual esteja vinculada a história. Então vai depender para quem que eu vou escrever. Onde eu vou publicar aqui. Pode ser mais formal ou pode entrar marcas da oralidade. Ok? Bom turma, eu termino a aula por aqui. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. E lembrem-se, juntos, no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto